Bom dia, meu povo! Vamos com tudo? Porque hoje eu vou gravar um vlog também pra poder mostrar pra vocês um pouquinho do que é a correria do meu dia. Sei que vocês têm pedido isso nas minhas redes sociais. Vou tentar mostrar aqui um pouquinho pra vocês entenderem. Eu não tô na minha casa, eu tô no Rio. Não tem muita vista, mas tá um dia lindo. Eu vou sair daqui e vou direto pra uma reunião no centro. A gente tá na Barra da Tijuca. Bota aqui a localização à distância. Vou pra uma reunião no centro. De lá eu vou pegar um avião de volta pra São Paulo onde eu faço uma reunião, volto pro escritório. E aí, querido, é quase meu aniversário. Pessoa que vai comemorar. Então vambora pegar minhas coisas. Partiu! Esse corredor aqui tá bom pra fazer a Beyoncé, né? E dançar. Got me looking so crazy. Ninguém sabe que eu faço essas coisas. Acho que eu sou séria, né? Também não sei se eu vou deixar entrar isso na edição. A gente grava por quê? Não sei. Olha, eu gosto de reunião assim, hein, Manu? Eu saio, gente, carregada. Olha, vê se eu mereço isso aqui. Mereço, né? Afinal de contas amanhã é meu aniversário. Olha só. Gente, ó, tô terminando a reunião aqui com as minas do DCA, Manu, Bru. Em breve novidades aí. As marcas. Fala, La Roche, Poseu, Gixi. Gixi, SkinCeuts. Tudo de bom. Tudo de bom. Beijo. Tô aqui no aeroporto, indo pra São Paulo. Opa, querida. Encontrei quem no aeroporto. Tô do marco. Não sei como. Mas assim, aeroporto eu sempre encontro. Encontrei no sol. Ju de Paula bem ali que faz era tempo que eu não via. Aí te encontrei. Essa semana já tá o quê, né? Tá gastando já. Encontrei seguidores. Aí tô aprontando. Aprontando aqui. Só fazer meu nome em volta. Manu, a gente tava sendo lavado aqui no carro. Sai do Rio com sol. Com aquela chuva toda de São Paulo, a reunião foi desmarcada e eu ganhei um presente. Olha aqui, um tempinho pra ficar com quem? Com quem? Conhece? Deixa eu apresentar você, menino. Deixa eu apresentar. Esse é o Zeca. Olha só que gracinha. Ele tem morado na minha casa. Dizem que ele é meu filho. Mas eu não sei. Então, vou terminar meu vlog da correria, de trabalho, que eu amo por isso aqui. Nem sempre o que a gente planeja dá certo, mas o final pode ser bom. Não é, Zeca? Eu vou agradecer a todo mundo, então. Vou ter que cortar vários bolos, assim, mas vou distribuindo, então. Obrigada a todo mundo. Minha mãe, primeiramente, né? Que apoio sempre. Natália e Ian, que vieriam de Saquarema, gente. Oito horas de viagem, né? Vamos agradecer. Natália, que veio também prestigiar lá de literói. Tom, que me aguenta todo dia. Me apoia sempre. Natércia, que me aguenta. Paga minhas contas. Cadê? Aqui, ó. Natércia, que me aguenta. Eu quero morrer o dinheiro. Carol, 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 Gia, Esté, Ju, que tá atrás da câmera. Obrigada. Ai, ele não falou dele. Ai, e o Zeca? E o Zeca? Que alegria do escritório desde o último mês que ele entrou aqui, né, Zeca? É aqui, ó. Não é? A danada é ele. É ele. A danada é ele.